É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tu gosta da sacanagem, né? DJ Daniels, a fonte do funk E aí DJ Daniels, solta a putaria, porra! DJ Daniels, solta a putaria, porra! DJ Daniels, solta a putaria, porra! E aí DJ Daniels, solta a putaria porra 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 E aí DJ Daniels, solta a putaria porra